A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 22 a 35 Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos como está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava com ele e lhe havia sido anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus Agora Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma Caríssimo irmão, caríssima irmã Acompanhamos todos os acontecimentos que precederam e que depois se seguiram ao nascimento do menino Jesus Quando Jesus é levado ao templo e ali encontra Simeão e depois Ana Uma outra figura que será objeto de nossa reflexão Enquanto Simeão, um homem que esperava, que coisa linda, esperava a consolação do povo de Israel Com muita facilidade as pessoas perdem a esperança, perdem a confiança na promessa de Deus Porque querem acreditar apenas na força dos seus próprios braços Aquele velho Simeão acreditava no cumprimento das promessas de Deus E ali ele pôde proclamar esse belíssimo cântico Que aliás a igreja reza todos os dias na sua oração da noite Porque somos chamados a ver a obra de Deus acontecendo em nossa realidade, em nossa vida E é bonito que este velho que tinha a confiança total na vontade de Deus Tenha enxergado com alegria a luz que aparecia Ao mesmo tempo Simeão é profeta Ele profetiza para a vida de Nossa Senhora e para a vida do menino O menino que será sinal de contradição E Nossa Senhora que viria a ter uma espada de dor traspassando a sua alma Por isso ela ganha o título também de Nossa Senhora das dores Simeão anuncia a José e Maria que levavam o menino A verdade, não tem medo de dizer que também a sombra da dor acontecerá na vida daquele menino que vai nascer É muito bom que nós também aprendamos essas coisas Não nos enganarmos, mas saber que se somos fiéis a Deus, também o mistério da dor vai acompanhar-nos É palavra de vida eterna Música Música Música